Kevin, me ajuda, Kevin, me ajuda, Kevin, Lexi, para! O que está acontecendo, cara? Por que você está girando em 360 graus? Sabe por quê? Porque o Elkranemeier e o Bloop estão me atacando em 360 graus. Como assim? Elkranemeier e o Bloop estão me atacando em 360 graus? Em 360 graus? Eles estão me seguindo em 360 graus! Para, Lexi, para, Lexi! Você quer dizer o filme? Estamos assistindo ao filme em 360 graus agora, junto com nossos fãs, com vocês aí fora. Sim, claro, eu preciso muito ver o filme, senão eu consigo parar. Vocês não vão acreditar, pessoal! Vamos assistir juntos com vocês Bloop e Elkranemeier em 360 graus e ver o que acontece com eles. E por isso deixe um like, por favor. Estamos agora no navio e os militares já estão se preparando. Podem ver, estamos com capacetes. Estamos no pequeno barco de apoio e em frente a nós está o enorme navio da marinha. Meu Deus, olha! Tem até uma pessoa a mais no barco com a gente e ali embaixo, veja só, os compartimentos das malas. Até um kit de primeiros socorros. Uau, 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 o que está acontecendo aqui? Pessoal, estamos nos movendo. Olhem só, estamos sendo rebocados pelo barquinho. Estamos sendo levados para fora, estamos sendo levados pelo barco grande. Escuta isso, acho que vamos ser lançados na água. Oh, não, estamos sendo lançados na água pelo barquinho. Estamos flutuando. Meu Deus, estamos no ar. Com esse barco estamos no ar. Ah, acho que está descendo. Está descendo, pessoal. Gente, deixem um like e escrevam o navio nos comentários. E, ó, olhem só isso. Porque estamos sendo lançados na água com o navio. Ah, cara! Meu Deus, acho que logo vamos tocar a água. Ah, vocês com certeza viram. Se vocês também o viram, fica mais fácil rir. E agora eles estão sendo soltos na água com o barquinho. E lá está Elkermeyer. Mas olha só, essa tripulação aqui nem olha para a água. Nós o vimos. Vocês o viram. Meu Deus. Deus, e todo mundo no navio age como se não tivesse um Elkermeyer lá. Acho que eles realmente não o viram. Mas, felizmente, nós o vimos. Está indo embora. Estamos sendo lançados na água com o pequeno barco. Meu Deus, vamos tocar a águazinha. Olhem só isso. Estou tão animado que estamos em 360 graus de novo. Elkermeyer e sangue me seguindo em 360 graus. E isso em um navio. Meu Deus. Fomos pegos. Temos água. Temos água. Ele tirou o gancho. Onde vai o gancho? Para cima. Ah, aquilo era a porta de segurança. Foi puxada para o grande navio. Meu Deus. Vamos embora, né? Meu Deus. Vocês veem as ondas lá atrás? Isso significa que nosso navio está se movendo. Vamos lá. Ele também está se sentando. Ele está se preparando. Eles estão se afastando do grande navio. Meu Deus. Olhem como é rápido. É por isso que todos estão sentados e ninguém está de pé. E o que eles estão fazendo lá atrás? Estão se sentando. Por que você não pode parar em alta velocidade? Isso aqui é um navio enorme, cara. Esse é o Coxway, cara. Que nome maneiro. E olha o tamanho do navio. E nós estamos nesse barquinho pequeno. Espera aí. Eles estão tirando todos os seus capacetes. Por que eles estão tirando os capacetes? Eles não sabem que o Elkermeyer estava ali agora? Acho que não. Eles não viram nem o Elkermeyer nem o Bloop. Eles estão tirando os chapéus. Poner na cabeça porque está muito quente. Até. Amigos, espero que mais tarde possamos subir nesse navio e olhar para baixo em 360 graus. Então digam até o final deste vídeo. Do vídeo. Tenho a sensação de que vamos voltar para o grande navio em algum momento. Estou procurando por todo o mar o Elkermeyer, mas não vejo nada. Você vê alguma coisa? Não, né? O que é aquilo lá atrás? Não, não, não. Aquele é o nosso navio, né? Ok. Mas olha como eles estão rápidos. Estamos muito rápidos. 40 nós. Você sabe o quão rápido isso é? Oh, meu Deus, olha. Temos que segurar os chapéus porque estamos muito rápidos. Cara, o quão rápido é esse navio? Impressionante. O pessoal tem mesmo que segurar firme. Olhem só como isso está indo. Mas não estamos indo direto para Elkermeyer? Não sei. Vou dar mais uma olhada. Meu Deus, deve estar em algum lugar. Mas eles estão olhando na direção errada a nossa tripulação. Todos estão olhando para o grande navio, mas ele estava do lado. Vocês viram onde eu estou olhando agora? Ali estava um grupo. E Elkermeyer, mano. Isso é realmente perigoso. A gente está nesse navio pequeno e o Elkermeyer consegue morrer com uma mordida só. Vocês conhecem a boca dele, pessoal. Vocês estão indo na direção errada. O vídeo de 360 carros está lá atrás. Oh, meu Deus. Elkermeyer está atrás de nós. Elkermeyer está atrás de nós. Sim, bem ali. Ele estava bem ali. Ele mergulhou. Oh, meu Deus. Ele está virando, virando, virando. Ele está virando, né? Acho que ele também viu ele. Sim, espero que ele tenha visto, cara. Acho que posso voltar. Vou cobrar a passagem de volta para a Nave Mãe. Tchau. E por segurança, vamos voltar para o navio grande. Entraremos lá atrás e então moveremos todo o navio de cima com 360 graus. Claro que estamos explorando porque estamos mais seguros num navio grande do que num pequeno. Não estou doendo nada, gente. Felizmente entramos. Uau, já estamos no topo incrível. Olha só, estamos lá embaixo na água e agora estamos no navio. O navio parece enorme. É inacreditável o quão grande é. Você já conseguiu ver algo? Aqui a gente tem uma visão bem melhor. Dá para conversar bem mais. E rei, eu consigo ver o topo da água passando à esquerda do navio. Vocês viram? Se eu borrifar, a água se mexe. Gente, precisamos descobrir onde isso acaba. Estamos indo até lá. Estamos indo até lá. Oh, não. Ele está ali na frente. Oh, meu Deus. Sim. Lá. Espera aí. O quê? Tem um dinossauro aqui. Claro, essa é nossa carga. Estamos entregando ele em algum lugar. No Jurassic Park. Estamos levando um dinossauro para o Jurassic Park. Exatamente. Mas onde ele está? Tem alguma coisa ali na frente. O que foi isso? Uma onda gigante ou um touro? O Dino está acordando? O T-Rex está despertando? O que está acontecendo aqui? Você o acordou? O Dino está de pé. Estamos em suas costas. Meu Deus. Que tipo de plataformas são essas? São algum tipo de doca para o navio? Meu Deus. Por que tem docas no meio do mar? Galera, me deixa. Também não faço ideia do que isso está fazendo ali. Mas por que o dinossauro está... Oh, o dinossauro está se movendo. Eu sei, pessoal. O que ele está fazendo? O dinossauro viu Elkran Meyer. Então ele acordou. Ele tem medo de Elkran Meyer porque ele é... Uau. O dinossauro pulou na plataforma. Pulou na plataforma? Pessoal, olhem só. A gente estava naquele navio agora há pouco. O que ele está fazendo lá? Um passeio ou o quê? Por que ele pulou na plataforma? E por que estamos montando dinossauros? Meu Deus. Pessoal, não. Ele está vindo na nossa direção. É o Bloop? Não. Meu Deus. Estamos na barriga. Estamos na barriga. Não. Meu Deus. Para o dinossauro. Isso caiu no estômago do Elkran Meyer no Bloop House? Acho que não, cara. Mas a neve está me freando hoje com essa temperatura. Espera aí. Não estou entendendo mais nada. Por que estamos falando de ele agora? Com os outros dinos? Chegamos aos outros dinos. Você quer dizer que o Bloop e Elkran Meyer vieram dos dinossauros? Claro. Eles são monstros pré-históricos. Monstros gigantes. Monstros marinhos. Animais aquáticos, pessoal. Dinossauros só na água. Dinossauros aquáticos. Monstros são monstros. Mas havia muitos. Para onde foram os dinossauros? Ah, lá estão os dinossauros. Galera, galera. Vamos nos aproximando devagar, cara. Eles estão vindo direto para nós. Ajuda. Ei, eles estão nos seguindo, pessoal. Estão nos seguindo. Rápido para a frente. Ah, corre, corre, corre para a cabana. Entramos ou não? Abrigo é abrigo. Vamos, vamos entrar. Rápido. Pão. Ah, ui, ui. Mas espera aí. Uá. Oh, meu Deus. Socorro. Mas estamos protegidos. Estamos protegidos. Embora... Flex, somos idiotas. Você não entende. Embora essa cabana tenha muitos buracos, cara. Espera aí. E se forem os primos e primas de Elgramai e Blut? O quê? Os dinossauros. Sim, em terra. Não, existem, sim. Existem pessoas que estão na água. Os monstros. E esses são os monstros na terra. Claro que são parentes. Galera, deixem um like. Meu Deus. Está bem na nossa entrada, Flex. Não podemos mais sair, né? Eu não quero mais sair agora. Estamos presos aqui porque... Espera, espera. Está fugindo ou correndo ao redor da casa? Está fugindo. E o segundo também está seguindo. Oh, meu Deus. Conseguimos, conseguimos nos esconder. Mas espera aí. Por que está correndo? Não sei. Talvez por quê? Com certeza não por nossa causa. Talvez porque Blut e Elgramai estejam no lago agora. Isso é ainda mais perigoso para nós. Temos que voltar imediatamente, Flex. Mas podemos definitivamente sair da cabana agora. Porque os dinossauros se foram. Eles se foram. Espera. Olha, olha, olha. Sabe o que é isso, meu amigo? Acho que é um delírio febril. Estamos no estômago de Elgramai, não, Blut? E é assim que acontece. Claro, mas olha. Parecia uma vila. Só que não tem mais ninguém lá. Esse é o dinossauro. Ele comeu conosco no El Chocobar. Acho que ele era maior do que os outros dois. Esse é o dinossauro. Saiam daqui, Bunch. Oh, meu Deus. Moramos aqui de novo. Comido. Sim, mas primeiro é uma besteira. E agora o dinossauro. O que está acontecendo agora, Flex, cara? O Blut está ali na praia. Vocês podem ver. Ele está calhando? Ele veio da água para a praia e não está mais. Está frio. Como dá neve para a praia? Ou como? Oh, meu Deus. Vocês estão vendo? É claramente o verdadeiro Blut em 360 graus. Mas ele não está mais se mexendo. Espera, flexiona. Bem, ele também não pode mais nadar na praia. Vamos entrar na água, ver o que acontece. É uma boa ideia. Podemos entrar na água? Ou na água? Acho que ele está desidratado, cara. É, mas não conseguimos chegar. Uau, uau, uau. Ele sumiu. Uau, uau, uau. Oh, meu Deus. Espere aí. Oh, meu Deus. Toda inundação. Não, o que está acontecendo agora? A inundação está chegando, pessoal. A inundação. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vocês estão vendo, cara? Estamos aqui. A inundação. O que fazemos agora, amigos? Estamos levados embora se não mexemos. Olha, aranha mobilista. Oh, meu Deus. A correnteza. Você sabe, a correnteza é forte, cara. Não conseguimos segurar mais. Não conseguimos segurar mais, Fax. Estamos escorregando. Oh, meu Deus. Vocês estão vendo? Estamos sendo levados cada vez mais para o mar. Oh, meu Deus. Olha isso. Estamos em uma profundidade enorme. Oh, meu Deus. Debaixo d'água. Veja, flex. Que profundidade. Estou com um pouco de medo. Estamos sendo levados para o mar aberto. Você está certo, cara. A corrente está nos puxando agora para o mar aberto. Ainda bem que temos vocês, pessoal. Estamos sendo puxados para o mar aberto. Onde estão Elkamao e Bloop? Ali na frente tem uma bola. O quê? Uma bola de água. Que legal. Tem várias bolas de água. As pessoas jogaram bola de água ali. Nos bolas. E pela cachoeira, pessoal. Silêncio, silêncio, silêncio. Tem alguém ali. É o Bloop ou o Megalodon? Não, mas, pessoal. Pessoal, espera. Tem um navio ali. Cara, tem que dizer esse vídeo. Se você não tem nada, eu sou demais. Precisa deixar o like para o silêncio. Não, 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 é o avião. Está caindo. Oh, meu Deus. Meu Deus. Um avião debaixo d'água. Não temos mais o céu. Não temos mais o sol. Fomos levados para debaixo d'água pela cachoeira. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Cara, quem é esse cara? Acho que é um assassino marítimo. O F. Kameyer ou o assassino marítimo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Precisamos tomar muito cuidado debaixo d'água. Então, estamos ainda mais fundo. Estamos na Fosta das Marianas. Na Mariana Trent. E o incrível é que debaixo d'água você não consegue ver muito longe. Você consegue olhar apenas para um ponto específico, mas não consegue ver muito para baixo. Oh, meu Deus. Estamos indo mais fundo. Olhem, estamos descendo mais. Estamos muito fundo debaixo d'água. Pessoal, vocês percebem? Estamos indo cada vez mais fundo. Está certo? Pedaço por pedaço por pedaço. Estou com um pouco de medo. O que é isso? É um edifício. É um templo chinês. É um templo submerso. Uma cidade submersa. Uma cidade submersa. E uma cachoeira submersa. Que incrível é isso? Nunca vi algo assim. Uma cachoeira debaixo d'água. Cara, ele acredita. Acho que estamos em um universo paralelo. Como? Que incrível é isso? Uma cidade inteira com montanhas, cachoeiras, templos. Oh, meu Deus. Lá embaixo está Insanula novamente. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Esse já está escrito há muito tempo. Amigos, não consigo acreditar nisso. Nós vimos Elkran, Mayu e Bloop debaixo d'água de verdade. Oh, meu Deus. Finalmente chegamos ao solo. Você está certo. Da cidade. Que cidade linda, Flex. Ela é um sonho. Mas não podemos esquecer. Elkran, Mayu e Bloop estão me perseguindo. E o incrível é. Em uma cidade dessas, Elkran, Mayu e Bloop podem se esconder muito bem. Isso existe em todo lugar. Entende? Somos nós dois. E meu Deus, você viu isso? Foi tipo alguma coisa assim. Acho que era o Sea Eater. Era o Sea Eater. Gente, vamos fugir. Mas podemos nos esconder super bem nas pedras. Isso é importante para nós. Vocês estão vendo, pessoal. Em todo lugar, essas pedras. Uma cidade inteira. Precisamos sair da água novamente, Flex. Devemos subir? Isso está muito assustador. Então, precisamos nadar para cima. Oh, meu Deus, né? O que vai acontecer agora? Emergimos. Estamos de volta nas plataformas. Todo mundo que está assistindo isso. Eu diria simplesmente, deixa um like se não conhece a plataforma. O que aconteceu? Por que não está caro para você compartilhar alguém de qualquer lado, pessoal? Oh, meu Deus. Isso está bom. Estamos de volta. No avião. E outro avião. Agora são vários aviões. O círculo está se fechando. Mas acho que estamos de volta na barriga de Elkran, Mayer. Falando em avião. De Lowa, um grande abraço para você. Muito, muito obrigado. Você é, com certeza, um irmão de coração. Denis, um salve para você também da WWE. Em Stuttgart. Foi uma noite incrível. Abraços. Droga, eu quebrei a câmera. Estou com um pouco de medo. Onde estamos? Denis, cara. Ajuda a gente, Denis. Lowa, socorro. Estamos debaixo d'água. Seremos levados de volta pela correnteza debaixo d'água. Eu estava prestes a dizer. Parece que não podemos fazer nada. Oh, meu Deus. Megalodon. Megalodon está aqui também. Pessoal, todos os monstros marinhos estão aqui. Todos os monstros marinhos. Incrível, 360 graus. Todos os monstros marinhos. Socorro. Amigos, isso é muito louco. Isso é muito louco. Precisamos sempre vigiá-los atrás de nós. Sabe o que eu quero dizer? Sim, sim. Claro, estamos nessa e eu vejo... Ah, galera, agora comenta aí. Estamos debaixo d'água. Eu estou... O navio provavelmente já foi embora há uma hora. Sim, ele afundou, mas ainda não o encontrei. Não, o submarino está lá. Aviões, mas o nosso navio felizmente ainda não está lá. Em algum lugar na água aqui. O quê? Sim, eu sei quem é esse. Quem? Oh, Mois, por favor, vão embora. Por favor, vão embora. Ele ainda está aí.